A S10 e a moto colidiram na rua Silveira Martins, no centro de Pato Branco, às 12h45 desta quinta-feira. O condutor da moto precisou de atendimento. De acordo com a equipe do SEAT, a vítima foi encaminhada com ferimentos leves à UPA da cidade. Quem ocupava o automóvel não se feriu. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local para as devidas providências.